Olá, amigos da TV Sudoeste. Olá, amigos do Vida Mais Leve. Estamos entrando no ar em mais um sábado e que bom ter você aqui com a gente. Sempre estamos pensando na sua saúde e no seu bem-estar. E a gente vai falar de dois assuntos bem interessantes e que inspiram muitas dúvidas. Regulação hormonal e metabolismo. Você já ouviu falar sobre isso? Nós vamos entrevistar hoje a médica endocrinologista, a doutora Thais Mussi. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Bibiana, pelo convite. Um bom dia aí para os telespectadores. E a gente vai falar sobre esse assunto que é um assunto polêmico, um assunto que as pessoas realmente querem saber bastante. Foi um tema muito bem escolhido. Doutora, então vamos começar sabendo o que é essa regulação hormonal, a importância e se está relacionada a todo o controle do nosso corpo. É isso? É isso mesmo. Então, a partir do momento que eu tenho uma... Que está tudo funcionando bem, como uma orquestra, meus hormônios estão todos em sintonia, tudo funciona muito bem. A partir do momento que alguma coisa sai um pouquinho fora aí desse nosso contexto, dessa nossa harmonia, vai ocorrer, vai haver a desregulação hormonal. Essa desregulação hormonal, pessoal, ela pode ser devido a inúmeros hormônios. Nós produzimos muitos hormônios diferentes. Então, uma tireoide alterada é uma desregulação hormonal. Na fase da mulher da menopausa, ela acaba tendo alterações hormonais próprias da fase, mas que isso leva a alguns sintomas também. O hormônio do estresse aumentado, que é o cortisol, também causa uma alteração hormonal repercutindo no metabolismo. Então, nós temos várias alterações hormonais que elas podem, sim, acabar refletindo na questão metabólica, sem dúvida nenhuma. E aí, na imensa maioria das vezes, deixando esse metabolismo um pouco mais lento, um pouco mais devagar. E quais os sintomas, então, para identificarmos, doutora, e para buscarmos ajuda médica? O principal sintoma que você deve perceber é, assim, um aumento de peso inexplicado, que você continua fazendo as mesmas coisas, comendo as mesmas coisas, praticando as suas atividades físicas, ou até nunca praticou e começa a ganhar um peso inexplicadamente, é um momento adequado de fazer uma investigação com o seu médico. Então, quando os pacientes chegam, às vezes, no consultório, muitas vezes eles falam assim, Ah, Thaís, será que eu tenho um metabolismo lento? Pode ser que sim. Então, a gente parte de uma premissa, de acordo com os sintomas do paciente. Por exemplo, um homem. Ah, eu me barbeava três vezes por semana e agora eu me barbeio a cada dez dias. Isso é um sinal de alerta, um exemplo de que pode estar tendo uma desregulação de testosterona. Então, já é um caso em que o médico já vai fazer um pedido de exame, vai investigar de acordo mais com a queixa daquele paciente. Se é um caso que os exames vêm todos normais, a gente não acha nada, e mesmo assim fica a dúvida, o metabolismo é lento ou não, aí a gente pode fazer um exame chamado calorimetria, que é o melhor exame para poder diagnosticar quanto que você gasta, qual que é a sua taxa metabólica. Então, doutora, parte de uma investigação de pessoa para pessoa com uma série de exames, e essa é a opção, então, agora para ajudar, então, esse novo aparelho, isso? Exatamente. A calorimetria é o exame que você consegue, de uma maneira mais fidedigna, dar essa resposta para o seu paciente, se ele tem ou não o metabolismo lento. E a partir daí, doutora, identificou que tem uma desregulação hormonal. Como que a pessoa deve agir? Deve continuar com os seus mesmos hábitos? Existe medicação? Qual seria o tratamento? Existe um tratamento específico? Existe o tratamento individualizado. Então, por exemplo, se a gente fala desse homem que eu dei o exemplo, que aumentou muito o intervalo entre a questão de quando ele se barbeava, mudou a qualidade de sono, e a gente fez uma avaliação, e ele tem um déficit hormonal, vai ser reposto. Um paciente que não aparece absolutamente nada, e a gente vê que ele está gastando pouco, muitas vezes uma atividade física já é o que vai ajudar bastante, que ele vai acabar gastando mais. Uma outra coisa, massa magra. Porque às vezes as mulheres se apegam muito no número da balança. E emagrecer, pessoal, é perder gordura. Não massa magra. Não massa magra. A nossa massa magra, ela é o combustível que faz a gente realmente queimar, é a nossa usina. Então, se eu tenho uma baixa massa magra, se eu não me exercito, se eu entrei na menopausa, eu não tenho o hábito de fazer algum tipo de exercício nem nada, provavelmente eu tenho um déficit de massa magra, e quanto menos massa magra, menos eu gasto, mais lento é o meu metabolismo. E, claro, tem a questão genética, que aí é aquela conversa também. Ah, minha amiga que trabalha comigo, come o dia inteiro e não ganha peso. Essa é a principal reclamação, garanto das mulheres, né, doutora? Então, também a questão genética tem que ser levada em consideração. Mas, às vezes, por exemplo, assim, o paciente que passou por uma cirurgia muito agressiva, um câncer de estômago, ou a retirada de algum, né, um pedaço do intestino, alguma coisa que fez ele emagrecer muito rápido, e com isso perdeu muito massa magra, o metabolismo dele vai ficar bem lento. Então, às vezes, ele emagrece muito no primeiro momento, no segundo momento ele começa a ganhar peso. Então, essa avaliação com a calorimetria, com a bioimpedância, são exames que vão te ajudar a determinar quantos quilos de músculo o paciente tem, quantos quilos de gordura o paciente tem na calorimetria, quanto que ele gasta. E tudo isso, em conjunto, vai fazer você conseguir chegar no melhor resultado. Sem dúvida nenhuma. Com certeza, e isso tudo levando a maior qualidade de vida das pessoas, né, doutora? Sem dúvida, sem dúvida. Faixa etária. Qual é a faixa etária mais comum, doutora? Homens, mulheres? A gente acaba vendo com mais frequência, a partir ali dos 45, 50, 55 anos, a gente já começa a ver um decréscimo nessa questão metabólica, se é um paciente que é sedentário, que não pratica atividade física, porque a própria menopausa faz com que o metabolismo fique mais lento. Existe também a andropausa, que é um assunto pouquíssimo falado, porque as mulheres, elas até falam, ah, tenho calorão, tô na menopausa. É difícil um homem chegar e falar, estou na andropausa. Mas ela existe, certo? Então, é também uma situação que ocorre esse decréscimo hormonal, e com essa queda hormonal, às vezes, muitos sintomas, o ganho de peso, uma qualidade de sono ruim, alteração em libido, então, muitas coisas podem acabar acontecendo. Mas essa faixa etária é a que mais sofre, a que mais sente com a desregulação hormonal. Gente, que assunto interessante. Tudo isso se refletindo no nosso bem-estar. Então, que oportunidade hoje, aqui no Vida Mais Leve, para sabermos mais sobre isso. Regulação hormonal e metabolismo. Doutora Thais, muito obrigada mais uma vez, esclarecendo as nossas dúvidas aqui no Vida Mais Leve. Imagina, eu fico bem feliz com o convite. Espero que vocês tenham gostado. E um ótimo sábado para todos vocês. E muito obrigada a você que esteve com a gente. Claro, mais um sábado especial aqui no Vida Mais Leve. Se você tem alguma dica, um recadinho aqui para o Vida Mais Leve, é só enviar o seu e-mail. Arroba vidamaisleve.com.br E, claro, né? Viva a Vida Mais Leve sempre! Um ótimo sábado! Até o próximo, hein? Eu te espero! Tchau, tchau!